What's up? Cratera Muitos estão com a dúvida aí E com esta atualização aqui da nona temporada Muitos estão com dúvida de como que faz aí Para estar liberando esta área incrível aí do jogo, beleza? Primeiramente foi confirmado aí Pela Kefir hoje de manhã Que foi reduzido aí Antes você precisava ter o level 150 Para estar liberando aí esta área Agora foi reduzida para 80 Quando eu tiver mais informações aí Ou se caso eles reduzirem aí Eu trago a informação Beleza? Mas até o presente momento aqui Que está sendo gravado este vídeo Você precisa ter aí o level 80 Para estar entrando aí na área multiplayer, beleza? Pode ver que eu estou aqui Deixa eu ver Eu estou no level 85 E apareceu aqui o evento Quando você sair no mapa global Vai aparecer este evento aqui do comboio abandonado Certo? Agora vamos lá para a gente poder estar liberando aí Esta área multiplayer do jogo, galera Está chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo E marque as notificações aí Para você não perder nenhum vídeo, hein? Vamos lá? Chegamos aqui, galera É o seguinte, mano Eu já vim aqui, né? Vai ter um carinha aqui caído Tem uma arma aqui E vai vir outros personagens E vai... Olha lá, ó Quem é você? Responda Eu sou o Dark, né? Dark não brinca Ei, Brian Olha só Você parece muito com o Dark Vocês são parentes? Ah, eles confundem a gente aqui, né? Com outra pessoa Vamos conversar um minutinho Não podemos levar você com a gente Ah, aqui tem a carta Oi, nem sei por onde começar Foi tão inesperado ficar sabendo sobre você Nessas circunstâncias Imagine uma arma estava apontada para a minha cabeça E eu quase morri Só me salvei porque a gente é parecido Nossa Nem acredito que ainda tenham... É um irmão, né? Vamos... Tenham um irmão Vamos lá Aquelas pessoas não se apresentaram Mas disseram que conheciam você Parece que passaram por poucas e boas Um dos quatro não sobreviveu Eles se recusaram a me levar junto Embora estivesse na cara Que precisavam de ajuda Então, vamos aqui Seguinte Eu tenho tantas perguntas Onde você mora? Quem são essas pessoas marcadas pelo governo? A gente vai se encontrar de novo Tenho certeza disso Quem sabe seus amigos voltam Eles sabem onde me encontrar Não se esqueça de mim É, vou te encontrar Vamos colocar aqui Ah, entrando no local, ó Show de bola Agora vamos mudar aí Para o cratera Beleza, galera Sucesso, ó Agora aqui do comboio abandonado A gente já vai direto para o cratera E chegando lá Eu vou explicar como é que funciona Para você poder estar entrando E saindo aí Desta área do jogo E chegamos aqui no cratera, mano Deixa eu ver as coisas que tem aqui Nas caixas de mensagens É, só tem água mesmo Beleza? Ó, já tem outra aqui Grimmies Vamos ver como que funciona o cratera Aqui sem a gente estar no clã, ó Ó, galera Então você não precisa É, estar em um clã Para você fazer as missões Beleza, ó Ó as bancadas aqui, ó Certo? Vamos clicar aqui É interessante, sim Você está num clã Mas, ó O clã ele vai servir Para você ter o depósito do clã Ó, você consegue visitar o metrô também Consegue fazer tudo normalmente, ó O que é isso aqui? As mensagens Do quadro Então dá para utilizar aqui Tudo normalmente Beleza, galera? Eu acredito que só aqui Que não vai dar para você Estar utilizando, ó Deixa eu ver Dark Ó, e dá para você estar vendendo Também itens aqui, galera Então, ó Sensacional Beleza? É, eu não tenho nada, né Não, mano Deixa eu ver aqui Depósito pessoal Não tenho nada Pois essa conta aqui Ela é inicial Ó, não tem nada Nossa, mas sensacional Beleza? E tem aqui o chat local Também Mensagens pessoais E para você poder Entrar em um clã Aí você vai vir Nesta parte aqui, ó Beleza? Ó, encontrar um clã Ou criar um clã Para você criar um clã Vamos ver Olha, galera Para você criar um clã Vai precisar de mil bilhetinhos Desse aqui, ó E esses bilhetinhos Você consegue Fazendo os eventos aí Beleza? E para encontrar um clã Vamos digitar aqui Vamos Mano, será que o meu Aparece aqui? Acho que não Vamos colocar aqui O nome do meu clã O meu já está cheio, mano Dark Tutorial Dark Tutorial Vamos ver se aparece Aqui, ó Já aparece Bullet Seja bem-vindo Sobreviventes Ó, já tem 10 membros Aí só vou conseguir Colocar aqui Em solicitar Beleza? Ó, o pedido Para entrar no clã Dark Tutorial Está em revisão Ó lá Então agora é só Eu aceitar lá O meu personagem E eu já vou conseguir Aqui Fazer as missões Beleza? No multiplayer Com outras pessoas Sendo que aqui mesmo Já dá para eu poder Estar fazendo Dá para eu adicionar Amigos aqui, ó É só clicar nesta opção Digitar o O apelido E o código do jogador, né? Que dá para você ver Aqui em cima O vídeo Está o Está o meu Nick E o código ali Ao lado do hashtag, né? Então sensacional, galera Dá para a gente Dá para você fazer aí Você vai precisar Do level 80 E dá para você fazer Normalmente as missões Aí Desta temporada Certo? Sem estar dentro De um clã É bom, né? Se você estiver dentro De um clã Para você fazer aí Amizades E tudo mais Beleza? Mas não vai te impedir De fazer aqui As missões, tá? As bancadas também E tudo mais Então, mano Eu trouxe esse vídeo aí Espero que você tenha gostado Tirado dúvidas aí Que eu realmente vi Que tinha muitas pessoas aí Que estava tendo Essas dúvidas aí E, mano Se quiser que eu traga Mais vídeos aqui Referente Se eu dou uma farmada Já tem vídeos no canal Aqui ensinando Como vender Como fazer Tudo mais Acompanha lá Beleza? Vou ver se eu trago Mais vídeos aqui Nesta conta do zero Mostrando para vocês Ah, galera Uma informação importante Aqui Que não poderia faltar Beleza? De como trocar O seu personagem E você voltar Para o mapa Global Agora você pode trocar Facilmente Entre os personagens Tocando no botão No canto inferior Direito Beleza? E aqui a gente tem acesso Aqui Aos players Beleza? Aqui está os players Que estão sem clã Provavelmente Fazendo as missões Olha lá Matsudaraira Mano Estava no Apareceu no vídeo Ali agora Então, mano Sensacional Dá para você Jogar aqui no cratera Sem clã Mas é óbvio Que nem eu falei É interessante Você estar se juntando A um clã Beleza? É só clicar aqui Trocar de personagem E você voltar Para o mapa Global Beleza, galera? Então agora sim Eu espero que você Tenha gostado Mano Todas as informações Que eu trouxe aqui Para vocês Beleza? Dá um tapa no joinha Aí, mano Um grande abraço E fui! Tchau! Tchau!